E aí, vai amortar o bagulho aqui? É lá em cima, né? Não é? Peraí, pega o casco aqui, gente, olha o casco Onde está o casco? Eu peguei o casco ali Tem mais um aqui na água O que é isso? É a minha, não, minha terra não vem de fora Minha terra não vem de fora Não, não, é para carregar, fora Iiiiiiiiiiii Tá bom então, desculpa aí Desculpa aí Tá difícil levar fora atrás Ué, que porra foi essa? Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa, mano? Que porra foi essa, mano? Vou botar uma foto abaixo 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 Só vou botar uma foto abaixo Só vou botar uma foto abaixo Não é? Sim, sim, pode deixar Gente, e a... Faz uma fogueira aí, faz uma fogueira rápida Gente, está escuro, gente Cadê? 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 Quem vai fazer a tora lá? É a fogueira É a fogueira É pra fazer a fogueira? É Já fiz, já fiz, já fiz Fez da grandona Já fez a micro aqui, ó Não, isso é um arrombado, velho Vai ser que é grande isso aí Está grande demais também Quanta gente tem aqui o seu arrombado Faz um bagulho direito, porra Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer um corretor de água aqui Vamos parar de começar a colocar a fogueira, não é verdade? Onde tem pedra? Onde tem pedra? Onde tem pedra? Tem pedra Tem pedra aqui pra mim, porra Tem pedra Nossa, dá pra jogar dinheiro aqui Quem manda dinheiro literalmente, louco É então mano, procura isso aí, né? Olha, tem um álcool aqui embaixo da baleia Caralho Que porra a fogueira É essa Dá pra ver Se você só perguntar um bagulho Dá pra botar fogo na casa? Dá Ó, tá Então por favor, dá Por favor, né? Da última vez que a gente brincou disso aí, louco Não deu bom, né? Vamos lá Não é Não tenho culpa, irmão Desculpa Eu vou colocar a escada aqui Nossa, seu cu, mano O meio é aqui, é aqui, né? O meio é aqui Isso aí é só a fundação, tá? Alguém tem água É, eu coloquei aqui, ó O pegador de pau não pega pau A gente tem que ir até ele Nossa Eu tô com CD Ó o Marno, tô à frente aí, pô Eu ia dizer uma coisa É Vendo aí Iiii Iiii Eu ouvi bicho, hein? Eu ouvi Eu ouvi bicho Mata o passarinho, amigo Eu preciso de... Ah, você quer comida? Você quer comida? Eu tenho comida aqui, eu tenho comida aqui, ó É o peixe que eu tô tirando Tem peixe aqui, ó Coloquei um peixe aqui, ó Coloquei um peixe aqui, ó Na fogueirinha Menor Que pena, meu Que de peixe Ah, isso aqui é pena Que pena Que pena Não tenho Que pena, amor Que pena Que pena Ó, tem um tanque de oxigênio Que pena Eu também Mas que pena Sereia, hein? Vamo Vamo... Pô, eu peguei uma gaivota ta hora aqui Vou botar a cabeça, vai ter esforço Não, não Sem ser aquela Eu peguei outra depois Tá pronto o peixe, rapaziada Podia chover, véi Alguém quer mais peixe ou não? Seja Eu tô faminto Eu tô faminto Eu tô faminto Eu vou comer um aqui Tem peixe aqui, eu acho Não, eu peguei um aqui, já Tira a lente Tira a lente Sério mesmo? Que você quer vandalizar a porra de um tubo, meu irmão? Não pode? É errado? Vai pegar um pouquinho, por favor O cara quer vandalizar um tubo, mano Minha casa não vai ser construída em cima de tubo, não, mano Tem uma fita aqui, eu peguei a fita Vou atacar no fogo A gente podia tirar essas malas aqui e jogar pro mar, né? Não, a fita dá pra fazer coisa, viu? Não é fita, é fita cassete É então, dá pra fazer bagulho É, você pega a linha da fita e pega uma corda Não, mas eu já tenho corda Não é fita Não é fita Olha, tem um... Tem um bagulho muito louco aqui Não dá pra destruir isso aqui? Aliás, se vocês derrubarem a coisa em cima de... Dos produtos que a gente tem Por exemplo, se derrubar uma árvore em cima da casa Hum... Arrasou? Aham, ela Bom saber disso É... 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 Tá muito longe os bagulho de madeira Na árvore, cara Mas... Onde... Tô vendo árvore, isso que tá foda Lá em cima Vocês querem quebrar aí? Eu vou levando pra lá? Vou colocar no carrinho Que isso aí Por favor Vou levando a história Pra você Você sabe que carrega duas, hein? Só ligado Hum... Esse cara leva duas, cara Ah, caralho, hein, Lucão Tá demais, hein? Só que um, só que um Cada um faz um carrinho, pô É... É... Se dá pra cá Tomar duas aqui Não é brincadeira, não É... 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 Ó, o maior problema Tô levando lá pra vocês, mano E agora fica um pouquinho te criticando aí Mas que é foda Ficam viajando aqui no radar, velho, irmão Ó, alguém aqui tem uma água, alguma coisa aí Pra do rapaz aqui Água, irmão É... Bebida alcoólica, serve? Não, calma aí Uma cerveja lá Ué Uma cervejinha Tira... A sua árvore 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 Mas aí você pega todas as toras, Lucão? Você não deixa alguma tora pra ninguém? Eu sou do rosto Hum... Eu tô levando o carrinho de tora Pra você estourar A sua escada aqui Ela tá ali Ela tá longe, tá? Tem tora lá ainda, louco? Hum... Acho que não Não coube tudo aí? É... A escada... Ó, quem fez essa escada aqui? Quem foi a porra do arquiteto? Foi o bot Foi o bot Foi o bot que fez essa escada Puta que baleu, mano Você vai isso aqui? Pra pôr a tora aqui Vou descer o bique nele, mano Tá ali embaixo ali, bot Alguém põe a tora aqui? Eu não tô enxergando, mano Meu jogo tá muito escuro Tá muito brilho aqui lá Ó, a escada tá suave, véi Vocês são coisas de arrombado, mano Não, vê lá, mano Tá meio metro pra frente da casa, porra Nada, nada Deixa eu colocar mais tora aí, bot Não, tô esperando Espera, espera Coloca mais tora Pode torar Ó, vai cair umas tora aqui, ó Quantas tora cê tá pegando aí, louco? Tem tora pra cacete aqui Tora em mim, tora em mim aqui, ó Galera, tora em mim, tora em mim, tora em mim Põe a tora em mim aqui, ó, então Ó, lembrando, as árvores não se regeneram Quantas tora dá pra levar aqui? Ah, elevatório, hein? Tem esse tamanho todo? É grande, né? Acho que ele dá pra levar tora pra caralho Que porra Dá pra colocar mais aqui ou dá, cara? Acho que dá, é 6 a 9 tora em mim Ah, então põe mais tora aqui, louco Tem tora, tem tora aí, pega aí, pega aí, porra Cheio de tora em mim aqui Vou pegar umas tora Ô, tem uma árvore aqui que não corta não, mano Cê tá maluco Tá grande Ah, caiu, porra Mais tora em mim, mais tora em mim Eu tô jogando a tora no carrinho Eu só tô quebrando aqui Ah, não dá mais pra tora, eu acho, deixa eu ver Ah, dá pra tora mais, véi, caralho Cabe tora pra porra nesse carrinho Custão chairs Custão chairs Custão chairs Custão chairs, né? Custão chairs Custão chairs Comeины Com custãozej Ah, tela Tora em mim Custão paradoxal Mais 4 tora Que foi, foi Tora foi Dá pra parar de torar já Acho que vai precisar de tora pra escada, lucão Coisa a porra da escada Mas não vai fazer uma parede nessa casa, revendo Toma Tora Toma Tora Toma Tora e espera passar de merda ou só não dá para pisar aqui em cima tem uma história lá em cima aí E aí só aí ela já tem escada aqui ó por que é isso e dentro lá da móvel estou sedento como aquilo agora porque você tem aí a nossa eu quero água tem água eu tô aqui fora tô pegando o Thor ainda tô indo chegando aí eu sei lá você tem que quebrar ela valeu a porta vai ser aqui ó não dá para fazer uma porta no meio aqui ó e ela não tá dividido em parte de dentro para é e faz a porta desse lado aqui ó e eu vou fazer pescado aqui então é e também todo dia as outras parentes pode pode enfiar a tora né a vontade eu tô dando geral aí a história do carrinho já foi dá para fazer uma casa na água eu acho que vocês preferem pescar mais para frente a água na árvore na montanha na na árvore na as maneiras tá eu vou levar lá o carrinho para o louco tora ó eu vou deixar aqui a estoura e aí o que é colocar aqui já louco a história então eu tô levando aí e eu vou de novo eu vou quebrar essas essas árvores daqui mais perto eu posso Google o jogo eu vou colocar o carrinho eu não tô vendo velho você não tá com o isqueiro ligado o que é pior é que o jogo além não deixava você personalizar do jeito certo ele quer colocar do jeito que é errado se cai em cima de alguém mata Ah, o bico passou, a árvore caindo, o bico passou bem na frente Ai não, caralho Foi mal, foi mal, foi mal Não, não foi eu Foi o local, foi o local, certeza Certeza Tem mais tora aqui, caralho A da árvore dá 4 Ah, as árvores que eu pego dão mais tora Ok, ok Caralho, dá pra piar mais tora aqui, será? Se você colocar tora, tem joar Ah, pô, mas quem joa de tora, né? A tora tem tupi, mano A tora tem tupi ou será que não é quem encerra sem joar? É quem entupiu, viu? Ah, a gente tem ferro? É entupiu? Leva lá, ela na mão Você tá com duas já? Eu tô com duas Vou dar essa aqui, então eu dropeço aqui e vou levar o carrinho Amanheceu, peguei a viola, peguei na sacra e fui viajar Ah, peraí Porque aí a porta vai fazer essa escada Vamos botar a porta onde, Gabriel? Dá pra fazer uma torta? Como é que é que ela é essa bosta? E aí 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 Eu E aí E as funções de quem vai caçar, que não é que ele é o puro É, eu tô pegando tora com o Oco aqui enquanto isso É, eu também, eu gosto dessa função Não, ué Mas não liga muito pra pegar, levar a tora nas costas Não, pô Então Peraí, eu vou dar uma de arquiteto aqui rapidão, então É, virar pra encher Dar o arquiteto é suave pra mim Se puder trazer a tora ali pra fazer escada Não, é que é meio que tá mesmo assim, né Que o pior tem que cortar, a gente é lenhador, a gente é tudo A gente tá toda a da casa primeiro, né MADEEIRA! MADEIRA! Nossa, mano Eu avisei, madeira Eu vim de perto daqui Eu avisei, madeira Vou pegar uma história que tá aqui embaixo cortada já Peraí, peraí Deixa eu colocar mais tora aí, pessoal Acho que vai mais uma tora aí, vai mais uma tora aí Você leva mais uma tora, Lucão? Peraí, tem mais uma aqui embaixo já cortada Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não Vou levar uma tora aí pra perto, então tá louco Ô Lucão, a gente vai deixar uma tora aqui Se quiser que pegar o carrinho depois e ir colocando a tora Ó, cadê a cozinheira? Tô com fome, viu? Cozinha? Eu vi cartinho Seu tentoro, que é uma cozinha Tá girando pra quebrar madeira ou não precisa? Não Não Tô só macetado do mesmo jeito? É, eu ficava também, igual o idiota girando Eu não sei pra qualquer lado que eu tô macetando mais Não, ok Madeira Não sei nem onde você tá, só fala madeira Vai estourar Não sei nem onde você tá, só fala que eu tô macetando mais Ah, essa gás muda se tora Não sei nem onde você tá, mas eu consigo bugar sozinho Já sei Pôrra Preciso beber alguma coisa Eu tô numa harica aqui, hein? Eu vou fazer uma fogueirinha aqui, vou cozinhar uns negócios aqui Eu tenho uns peixes aí? Tem Ué Madeira Tá todo mundo com fome? Ah não, eu tô com metade só da minha barriga de fome Dá, ok, tá com fome? Não, não, ainda não Ah, SC tá, deixou? Vou largar aqui também Contou-se do fúrido, subiu um fúrido Portinha safada Ai, ai carai Depois queima a casa e fala que sou eu Ah, ai você também, você colocou o bagulho lá, não dá pra tirar, velho Eu vou caçar em cima desse ponto aqui Tem aqui, ó, tem tartaruga aqui, ó Hum? Eu vou caçar, você já foi? Tartaruga A gente pega o caça e vai passar a casa Pega o caça que vamos precisar de ir Certo, o certo era a base C aqui no meio, né, onde tá tudo ruim, que não é embaixo Olha só, ó O bagulho da beira, na beira da praia, pá O que é esse cara? O bagulho é mais família Olha a comidinha, acho Aqui tem fruta essa que não são Olha só o povo que tava pegando as toras Oh, um bucão Oh, mal pra encarregar esse carrinho, né? Mas outro carrinho que a gente tem, isso mesmo, a gente vê que a ratão tem uma história, né? Hum MADEIRA MADEIRA Ô, viada Tá do gênero que eu gosto O que eu tava aqui tinha mais madeira MADEIRA, MADEIRA, MADEIRA Ah, big, 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 noo Calma, eu vi onde cê tá Sobrou madeira? Aham Por que que esse PC anda pulando dentro da casa? Tem mais lá, tá louco Tem mais? Consegui resto, tem Então vou lá Ué, rapaz Nossa, tem uma caralhada Tem uma torada Eu era estourinho Tem mais? Aham, não, peguei todos aqui Aham, com a árvore que eu tava cortando vai ser essa Olha, faltam trinta e sete Trinta e sete Aham, tem em que já pulo lá e o diabo madeira e o meu Deus eu sei eu sei madeira não quero ver falar bebebe e depois vou fazendo madeira e o que é ali na frente cadê as minhas horas eu tô tentando eu sempre segui um caminho reto aqui para saber a gente da minha história e se ela some e não vou fundo ó Oi e aí e aí E aí e aí e aí vida Aqui que eu to Entrando na lata Pena puta que parada Apenas um viado Vou levar com o VT Nossa, o cara conseguiu Aperta F ele não desvira Alguém tem uma corda ai? Tem Não, cara, sabe como desvira carrinho? Não Porque o Lucão fez a proeza aqui Não, Lucão não, eu só soltei o carrinho E acabou tudo Consegui Lucão, toma essa bosta filho da puta Até se não Destrói de novo essa bosta Olha, eu to fazendo o outro ali Aí enquanto eu vou Tá feito, tá Vou dar uma fogueira né? Cadê tu? Aqui não, colocação Olha o Lucão aqui Se quiser acorda, é só falar, tá? Preciso Cadê tu? Cadê você Doc? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? É, você quer corda né? É, só uma, só uma Ué, pegou? Peguei nada Ué, a corda sumiu tio Não Não Não, tá aqui não Ah, que porra, tá aí, tá aí Agora eu posso combinar Um cantiú agora Tem um cantiú agora Tem um cantiú pra tomar água Duas pedras de via Ah, vou pegar, fazer cantiú aqui Tem uma fogueira que eu não tenho pra eu colocar as carnes, é? Não Tem alguém que tá com fome? Não, não Tá bom Tá entorrado na peste Mais perto Tem mais história aqui? Estória no chão, pronta não Tem uma história perdida lá na frente, mano Você cortou lá na frente, mano Ah, eu só fui cortando Olha, tem só a sua carne na fogueira aí direito Eu preciso de água Eu tenho um cantiú aqui, porra Eu vou pegar água lá Eu preciso de água pra cima Olha o túmulo do maluco aqui Lucão, para, 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 para Porra, eu corto os bagulho e eu esqueço onde eu corto, mano Estou tentando seguir um caminho reto Sempre que eu corto, tá ligado? Acabei de cortar, peguei duas e não sei onde tá o resto Madeira, 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 madeira Ah, já pega essa daqui que eu vou seguir linha reta Você vai pegar as da frente? Vou pegar as da frente Eu sempre pego as da frente Faz com cinco horas Faz o correto, porque eu perco as minhas Vai chegar uma hora que vai ter um monte de tora aqui no chão Que a gente não sabe de onde veio Vou cortar essa daqui São quatro, não é? Peguei duas e pegou duas Hummm Tá Mais cinco tora dá já ali Mais cinco tora? Mais cinco tora? Mais quatro tora? Mais um corte só Não, tem aqui quatro tora no carrinho já Mas tem mais aqui ó, caindo Ih, bicho, 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 bicho Aonde? ... Já puxei meu aqui em enx像 Faz um barulho are de trás Oh, fõe... fõe em tora aqui, fõe em tora aqui Fõe É uma est poor Acabou? Éel... Éel.. Filho Ah, alul... O acabou essa parada Eu tom indo no caminho assim Tu leva Jun Que barulho é esse, mano? Que barulho é esse, mano? Eu sei que me dedica o mundo rápido. Você vai mais rápido, tá? O quê? Pra apertar shift, você vai mais rápido. Ah, tá. Não sabia não. Ele foi chamar a trupe. Ele foi chamar a rapaziada do mal, sabia? Gabriel, como é que faz o cantil? É duas séries de diabos. Porra, e esse buraco aqui? Porra, de que casa é essa, velho? Que arquiteto lixo que a gente contratou? Um buraco. É que às vezes o jogo não recompensa. Esse teto aqui também, ó. Um vamo. É, um vamo, tá certo. Ué, se eu encontrar uma base desse cara, eu sempre iria. O que é isso? Eu tô ficando sem fome. Ah, é só. Deve ter mala aberta ainda. Quer dizer, mala fechada. Opa! Vem, seu japa, vem, vem. Eu tenho caixa colmejante, vem. Aqui pra cima, eu não recordo, eu não recordo. Aqui pra cima vai ter tipo a base dele e tudo. Eu tenho panque de oxigênio, casca de tartaruga. Você tá tartaruga, você faz no B, você faz coletor de água. Coletor de água? E qual é o água aqui? Aqui, por que que eu não creio? Não deu montar acampamento como... Ah, coletor de água, achei. Abriu o pé aí. Isso aqui deixar dentro de casa ou fora de casa? Olha, pode. Pode deixar do lado do outro? Pode. Olha o bicho aqui. Eu tô chegando. Tem algum cartista em barulho pra pôr. Vem, não tem medo do caralho também, meio de agosto. Ah, ele tá aqui, Gabriel. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô aqui mesmo, só não tô vendo. Eu tô aqui mesmo. Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. E ó, tipo, é bom que os dentes que eles dropam se vão pegar, porque isso aumenta o dano das suas armas, tá? Ah, é? É, e pena, se eu não me engano, aumenta a velocidade dos ataques. Olha o barzinho, tá? Cadê que tinha? Calando, calando, calando. Calando. Calando, calando. Que desgraça. Vamos escolher o mic logo. Gasolina. Gasolina. Corda? O que tem corda? Eu tenho, eu preciso. Quebra essa ameaça desses malucos aqui. Isso já dizia aqui. Ela tá achando que aqui é bagunçado. Cadê o menino que foi encarregado de coletar a água? Não caça na água. Putinha, quer comer? Depois é boa, pode comer. Porque tem pele de coelho? A roberta fora da coelho, mano. Ela consegue bater o mic no time de caralho. Passaria, passaria, passaria. Aqui tem água, Lucas, água total. Agua de frente. Ô, Lucas, você acha que consegue pegar mais uns tronco lá pra nós? Tem. Ela é muito boa essa água não. Tem infecção. Eu preciso de mais doze tronco. Doze tronco? Doze tronco. Traz o carrinho depois, então. Vou cortar aqui. Mata os coelhos de caralho, porra. Eu tenho sempre que me acordei a água no coelho. Pô, aqui era o canal pra fazer o... Pra fazer base também, né? Tá. Ah, a base pro outro lado, Lucas? Caralho. É uma coisa que tava ali, não. Não. Mas, como é que... Como é que... Como é que eu... Passo pra trocar esse fete aqui? Um. 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 Um flick-flack. Fome. 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 Eu tô sem comida. Alguém tem? Eu tenho. Tem comida de carne crua. Já tá assado as carnes lá. Tá no... Tá no... Tá no... Três, seis, nove, dez. Faz... Dois... Queira a história o que eu ganho. É... Só um curto. E aí 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 Eu vou morrer de sede, mano. Eu vou morrer de sede. A gente tem cama? Tem que fazer barraca. Então, eu tentei fazer uma cama, só que precisa de pellet com ele. Eu tenho uma pellet só. Olha, cadê meu câncer? Faz na barraquinha, pô. Dá pra dormir uma noite, tu queres? Eu acho que não sei o que dá... Não sei o que é, que louco vê se consegue pegar. Cadê? Aqui, ó. Não. Não dá pra pegar não. Não tem. Isso aqui? Ah, esse eu zoio. Ah, foi mal mesmo. Você quer ali. Ó, trouxe a tora que você queria, Big. Não queria a tora? Toma a tora. Vou fazer a pontezinha ali, ó. Mas acho que ainda falta. Eu não tô conseguindo fazer mais nada. Laseada, tem um bicho aqui comigo. Quero um bicho, soube. Não importa quem vai lá. Não importa quem vai lá. Valde, calhe, calhe, calhe. Sem dúvida. Mais de um, seu pouco, seu custo, seu custo, seu custo. Só falta só mais quatro aqui. Tchau. Tchau, minha. Tchau, minha filha. Tchau, minha filha da p***, meu filha da p***. Tchau, minha filha da p***. Olha o filho da puta Tem bicho ai, bicho ai 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 Ah, o papo É depois da fechada do nome, né? O que é isso aqui? Quem tem essa prova? Tem que tomar bebida ólica, mano Tem que tomar bebida ólica, mano Cadê a fogueira, pô? Se eu beber duas, eu morro? Não sei Ou fico bêbado? Ah, eu bebi, mano Ô Big, você vem graveta? Não, eu usei os meus É uma cara quase, mano Pô, tem carne na fogueira ai Tem uma cara que a gente tem uma cara Eu comi já, hein Tô doidão, tô doidão, tô doidão Tô doidão, porra Cheio de álcool Existe mais uma Um bagulho de água que eu vou pegar agora É quando chover só Tem uma cara de rato aqui, ó Isso é quem tiver com fome, hein? Eu coloquei, coloquei no fogão ali 3 turns Ah, deixa a luz aqui, gente Deixa a luz aqui na árvore, olha aqui onde? Meu Deus, é um bicho que parou Caralho Aham O parou dele é melhor aqui mesmo Proquei pro louco Ele é maluco Ele é maluco Ai, bicho, bicho Ai um bicho, bicho, bicho bicho, 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 bicho Bicho, bicho, doido, bicho Vou tá dormindo Já volto aí pra dormir Eu volto aí para dormir Natou, vamo matar o Ele é forte, ele é forte Não me dá rito Não me dá rito Três A vida tem que sair, a vida tem que sair Tem mais um, tem mais um Me dá uma medada, me dá uma medada aí Cadê você? Cadê você? É no chão aí, é no chão Tem mais um, tem mais um Cadê o grandão que eu tava matando? Já foi Correu Deixa eu ver como vai Eu preciso de flash Marca a farcaruga Marca a farcaruga Viga, eu tinha colocado a tora aqui em baixo Pra você terminar o bagulho lá Tem duas ali, perto da pedra Eu vou colocar as outras Tem uma comida no chão Quem tiver com fome Acho que deu já ainda Deu não? Deu, 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 deu A fonte deu Bora dormir, bora dormir Vem, eu tô matando a farcaruga Eu tô uma estrela do Mark Cara, que bonitinha Deixa eu matar Nossa Ele dorme onde? Na barraca Deixa eu salvar Deixa eu salvar Pegou Eu vou colocar a tora em tudo meu povo Bora dormir, bora dormir Bora dormir Vou colocar a tora em tudo Já apagou? Cadê o osso aqui? Toma pena voando aqui Me dá, me dá, me dá Pegou? Não Deixa eu ver se é comigo Não Não Não, não tá comigo não Ah, tá sim Você quer? Eu já pego Vai dormir? Vambora Tem um especial Quem quer? O problema é que esse é o desmonto depois O problema é que esse é o desmonto depois O problema é que esse é o desmonto depois Da da faixa Tá Tinha carne aqui? Vem, porra O bagulho só dura um dia? É É É Tem que conseguir Tem uma maneira de pegar água Sem precisar da chuva? Tem que fazer um cantil pra Pegar nos viagens Como que é o cantil? Deu a pele de viado e uma corda Você vai atacar Pele de viado? Pele de viado Lucão vem cá Só tá engraçado A gente tá morrendo de trade Deixa eu beber água do mar Pega água Tem bebida alcoólica? Acho que não Eu tenho 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 Eu não acho Não tem nada aqui nesse lugar A gente construiu Os viados Os viados tem Reconhece né Os viados estão no campo aberto Pô Aqui eu fiz aquela colheita ali Tipo eu tenho que colocar alguma coisa aqui Pra começar a crescer ou ele só cresce? Negros aqui, semente Alguém tem mente aí? Alguém tem mente? Onde você tá? Pô, o capanelo não dá pra pegar a água do mar e ferver? Tá Pô, aí tu falou hein, Lucão aí Tu mandou Eu tenho um Cravo de defunto Eu tenho Dá pra comer Babosa Alguém precisar de HP Eu tenho vida, tá? Eu comi uma Eu comi chicória Dá pra comer chicória Não dá pra pegar vegano Cravo de defunto Dá pra fazer vida, tá? Cravo de defunto Babosa Fazer vida, tá? Nossa O time é muito feio, mano Bura Caralho 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 those are i C Achei, pô, quando ele muda pra dar a festa. Vai chover. Vai chover. Vai chover, né? É na água, menina. Vai chover, menino. Eee, dança da chuva, dança da chuva. Alô, alô, alô. Não tem folha, gente. Eu não tenho folha. Cadê o bagulho enchendo de água? Calma, né? Cadê? 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 Quebrado, hein? Quebrado. Olha só o barulho do vento. Parecendo aqui um ali, a luz da chuva. Não, peraí, peraí, peraí. Ah, mas eu julgo... O que é uma madeira com uma gota de água em cima, na hora que você vai combinar? Madeira molhada. Real mesmo? Você tá zoando com a minha cara. Parece, mano. Vocês não sabem? Não. Não me recordo. O que é uma armadilha de tora? Ela pega a tora. Não, você deixa guardado. E esses negócios aqui demoram pra juntar água aqui? Cara, faz tempo que eu não faço ideia. Nem me lembro, mas... Ó, tem um bichinho, 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 bichinho. Dois bichos, dois bichos, dois bichos. Bichão, viu? Não é bichinho, não. Tá destruindo nossa casa esse filho da puta, mano. É... Hum, a mulher tomou-lhe um na escola ali. Fazer, fazer... Ó, o redor da casa. É, a vida foi encarada. Eu tava matando a outra ali, pô. Ah, é. Eu já tô fechando aqui, ó. O mural da nossa casa, pá. Eu tô maluco, hein. A nossa casa já tá toda torta, velho. Não, eu quero o meu, pô. A casa é toda torta? Eu quero... Eu quero uma casa, muito engraçado, mano. A nossa casa. Ó, tem água, pigata. E aí, mano? Como que arruma a casa? Tá destruindo, ó. Nossa, tá maluco. Não, não, não. Não precisa não, acho que não. Acho válido essa ideia da cerca aqui, viu? Mas assim, rapaziada. Aqui tem que ter um portão pra nós entrar, né? Aqui de frente, pô. Esse bagulho. Preciso de tora? Uma tora pra cada... Cada bagulhinho desse. Nó. É tora pra... Pra dar com o pau. Ué. É tora pra dar com o pau. Literalmente. É tora pra... É tora pra caralho, mano. É tora pra caralho. Queira, caralho. Não vou entender, não. É tora pra dar com o pau. F***. Porra, mano. O cara tá me tesourando aqui, time. A flecha perdida aí, viu? Que tenta matar o seu. E vai trocar? Vai colocar as tora? Ai, vai trocar? Flecha perdida t***. F***. Tá ligado. Isso aqui tem que pegar e botar aqui. Esse machado aqui não dá pra melhorar ele? Dá. Ó, se você pegar os dentes ali, ó E a seiva, você consegue melhorar o dano dele Minado, tio, tá maluco E agora, preciso dar madeira molhada, que eu não sei o que que é Ninguém sabe Qual que é o negócio que você tá falando? Você tá na live? Peraí Eu tô fazendo live? Tô Ó, quer ver, eu vou colocar o dente Olha lá Hum, puta, minha câmera tá em cima também Ai, caralho Vai fazer a porta aqui, ó, o que eu vou fazer Não, você que sabe, você acha melhor Vou colocar a câmera aqui Calma aí, eu vou lá pro negócio Olha, olha onde fica a porta aqui Aí, ó, tá vendo, Lucão? Lucão, Lucão, Lucão Ah, tá, isso aí é seiva de... Tá vendo ali embaixo da folha, é verde? Ah, isso é seiva? Isso, esse babou ali Ahn... Top Aí com a pena também é a mesma coisa, tá ligado? Você vai querer aquela pena? Não, eu tenho aqui Deu bastante Opa, ouviu o completo Agora aí, rapaziada, é só pegar a história agora, né? Você vai querer ficar atorando? Ah, minha machadinha tá maluco já, hein, mano? Alguém tem bebida alcoólica aqui? Tem No way Pra eu poder fazer... Fazer festa pra me gente? Eu tenho Vou matar um passarinho Madeira Eu posso melhorar o dono da... Quantas vezes eu quiser? Não sei quantas vezes quiser, mas bastante vida Ahn... Por que que tem uma ua clave em cima? Você pegou as que tá, a gente já caiu, ouviu? Peguei Peguei Nossa, tá ficando bom, velho O que? Tô ficando mal Por que? Um pedaço de vômito Oxe Não Será que tá grávida? Nossa, mas... Que bom Que merda Ó, o passarinho que ia dar Eu não faço Como é que você fez essa lança aí, Gabriel? É... Três dosos E dois... Dois esquecidas Ó, tá carugão Tá carugão Não, eu vi que isso não mata os bichos Cadê? Ô, Lucas, faz mais Faz mais Coisinho de água lá De pegar água Eu não sei como é que eu faço Pô É só no... É lá no B, tá ligado? Ah, tá, tá Aí você vai lá e constrói lá Vai aí O leitor de água Tá lá no tubarão aqui Tem que jogar aí dentro pra fora Antes de ir Deve fazer uma caminhada Mas como eu to tirar essa costa aqui, né? Dá Tem que empurrar aí, então Deixa eu pegar a cabeça Eu dei pra lá Deixa eu empurrar lá, empurra, por favor Cadê o carrinho? O carrinho de empurrar, eu empurrei ele, tá ligado? A gente tá usando Tem que ser uma raça, então Vou começar pelo rabo Meu Deus, aqui é medalha de ouro Aí agora não é consegui empurrar pra lá Você vem correndo aqui, vem empurrar mais lá Oi, o bagulho de água de vocês aí, deu certo, mano? Deu, caralho E é só eu ir beber? Isso Tá quase, tá quase, tá quase Não deixa eu subir, olha Perdi as pontas, tava aqui pra frente Olha, sumiu, velho Não dá mais pra colocar no carrinho Não dá mais pra colocar no carrinho Vou colocar no carrinho Vou colocar no carrinho Faltar uma roda, né, velho Faltar uma roda Nossa, eu sem deixar a carne Torrar Mentira, que dá pra dirigir de frente Nossa, velho Juro que eu achei que não dava, mano Igual um louco aqui Matando, mano Juro por Deus, velho Nossa, graças a Deus Tomei água Agacha e empurrar pra frente Agacha e empurrar Tá bom Tá sentindo a força Tá boa Tá muito forte Ou não? Não, relaxa Por que Por que tá virado pra dentro Essa parte? Eita, um pedacinho Porque tudo é uma porta Tudo é uma porta Ah, tá Ok Eu fiz essa portinha Aqui no canto Tão de idiota Acabou já a história Acabou já a história Que a gente pegou Mas aí Essa porta aqui foi Não, isso tudo é porta Essa é a questão Entendi Aquela portinha Pra os caras achar Que a gente vai entrar por aqui Tá ligado Os caras vão ficar aqui Só que na real A gente vai entrar Em qualquer lugar Ô, tem como quebrar Esses troncos Que tá aqui? Tem Porra É só se sentar nele É exceção de saco Eles matam Não dá não, né? Não É do mapa Cadê a carne da família? Cadê a carne? Só colocar em casa E abrir água Eu acho que eu vou de base Mano Também tô achando É por isso Tô real Passando mal Salvou aí, Dawker Salvou? Por que você tá tirando Ué Esse cara Você tá tirando A madeira da Ford Tá tirando Nossas madeiras Olha aqui Olha que pressão Não, pra arrumar O que eu fiz cagado Olha o nosso trabalho Aqui no pravalo Essa carne verde Que significa Que ela tá podre? Isso Isso Então Vou até deixar Come aí Pra gente ver Nossa, que nojo Vai matar o boneco Passar, arrumar Na vida real Vai no jogo Gostoszinha a carne Viu, gostoszinha Viu, gostoszinha Viu, dá coisa Viu Onde que salva Onde que salva Onde que salva Onde que salva Viu lá no rio Viu lá no barco Viu lá Vou jogar esse peixinho Aqui lá no mar Ali, rapaziada No rio Fazer uma jangada É mais fácil Viu, Gabriel Pra Não importa Nada, não Ah, mas aí Você que sabe Cadê o Kikibas? Será que você foi atacado Embarca do Edith Pelo MC Rian Eita Pura Que barão Ainda tá longe Essa puta Salva ele Meio bugado, né Aham Só que eu acho Que todo mundo Tem que salvar Todo mundo tem que salvar É Tem moeda pra caralho Deixa eu ir lá Salvar Tem moeda Aqui No começo Sinto No início A caralho Aham 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 Nossa Eu toquei minha flecha No look Errei Pelo barro Vamos ver quem acerta Ah, mas aí que dá longe Tamo salvo? Tamo salvo? Mãe, eu não salvei ainda Não salvei ainda Peraí 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 de salvar Passiu, passiu Bebida, bebida Bara Peraí 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 Se você morreu Acabou tudo E se você tem que achar um cartão, tá ligado? Que ele abre essa porta O cartão vai estar na caverna Bom, só uma fazenda Deu, né? Salvei, 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 salvei Só fechar? Só Resulto Menos E aí Meu Deus E aí